Foi aprovado agora há pouco aqui na Câmara Municipal de São Luís o projeto de lei que regulamenta o transporte alternativo da capital maranhense. O projeto é de autoria do vereador Astro Diogun. O projeto recebeu uma emenda complementar do vereador Belindo Júnior, que traz aí uma série de melhorias para a categoria. E agora, essa categoria que a gente sabe que, de certa forma, trabalha precariamente, poderá, até através da pessoa física, é isso mesmo, do seu CPF, trabalhar e dar mais essa opção à população de São Luís para que possa ser transportada diuturnamente. Essas são as informações do Eduardo Gomes para o JPD, primeira edição.